Nas imagens é possível ver a tartaruga presa às redes de pesca. O animal foi avistado por um grupo de amigos que trafegava de jet ski pela Lagoa Santo Antônio dos Anjos. Mesmo com dificuldade, por causa da formação de ondas no local, um dos homens conseguiu cortar a rede e retirar a tartaruga. Em seguida, o animal foi devolvido ao mar em segurança. A ação de resgate foi registrada durante o final de semana de feriadão.